Eu tô chapado, eu tô loucona Eu tô chapado, eu tô chapado, eu tô chapado Eu tô chapado, eu tô chapado Eu tô chapado, eu tô loucona 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 O DJ só toca brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca brabe, eu já tô naquele ping Na minha forma, quando bate as quatro e vinte O DJ só toca brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca brabe, eu já tô naquele ping O DJ só toca brabe